Gente, vamos orar muito, é preciso que a gente ore bastante, pelo professor Francisco Matias. Ele não está nada bem, mas a sua oração pode ser um lenitivo para ele e fazer com que ele possa sair do leito de dor em que ele se encontra nesse momento. Esse é o nosso querido Francisco Matias por quem nós oramos. Quem mais nós temos aí também por quem nós estamos orando. Mais alguém, por favor, doutor Raduan Miguel Filho, outro grande figura, também estamos orando por ele. Marcelo Benezbi, também estamos orando por ele. E o doutor Walter Waltenberg, oração para vocês, porque vocês merecem ficar mais um tempo com a gente. E nós merecemos vocês mais um pouco com a gente também. Mais um pouco, bastante, se possível, né? Acabou o jornal. Seja feliz hoje, amanhã. Sempre. Boa noite.